O Sky Surfer português José Veras venceu o sétimo campeonato nacional da modalidade. Com esta conquista garantiu a presença no Mundial que vai ter lugar em agosto na Alemanha. Ficam as imagens, o Jornal do Esporte regressa às quatro e meia. Boa tarde. Ficam as imagens. Ficam as imagens. Ficam as imagens.